Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Marcelo X, eu e você está no canal Agora você aprende a investir, agora vai! Amantes de criptomoedas, se vocês gostam de criptomoedas, você já deve conhecer uma das minhas planilhas, se não conhece, acessa a playlist cripto, que eu tenho algumas informações lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz um programa em Python para obter dados via API direto da CoinMarketCap. Se você se interessa por esse assunto, se você gosta de criptomoedas, você vai gostar desse assunto. Fica até o final, não se esquece de dar o like, inscrever no canal, apertar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, compartilhar essa informação com aquele seu amigo ou amiga que gosta de criptomoedas e se você quiser ajudar mesmo o canal, torne-se membro. Aliás, só os membros terão acesso a esse programa que eu vou mostrar aqui. Vamos lá então? Bom, você se lembra do último vídeo, eu mostrei essa planilha aqui que eu atualizei. Ela está puxando novos dados, na verdade novos dados não, ela puxa os mesmos dados da CoinMarketCap, só que a solução anterior mudou porque o site fica mudando de layout e isso estraga as planilhas. Então, para eu não ter mais esse problema, eu resolvi desenvolver um programa em Python, que é a linguagem que eu gosto, vocês sabem disso, quem me acompanha há algum tempo, e eu vou deixar aqui para os membros. Essa aba aqui, informação, você se lembra que eu trazia todas as informações aqui, as 100 maiores criptomoedas, na verdade não é mais 100, porque agora eu baixo via API, então eu tenho aqui as 200 primeiras, na verdade se eu quiser ter mais eu vou ter, só que eu não achei interessante baixar tanta coisa assim. Se você quiser olhar mais moedas, eu vou te ensinar a mudar um parâmetro ali, que você consegue baixar quantos estiverem lá no site, tá? Bom, então essa informação aqui, ela é suficiente para eu preencher todos esses dados, aqui todas essas abas da minha planilha, que vocês já conhecem bem, tá bom? Se não conhece, veja a playlist de criptomoedas que essa planilha aqui está disponível como utilizar, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Na verdade, antes de ir lá, olha aqui, agora essa informação eu processo com o Python e jogo no meu site, agora você aprende a investir.com.br lá em lista cripto, então eu trago essas informações. E como é que eu faço isso? É isso que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esse tipo de programa aqui, que eu fiz em Python, aqui configurações, tem algumas coisas como senha do site, minha API, minha chave de API, que eu não quero mostrar aqui publicamente, mas eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Bom, eu rodo isso aqui, ele vai instalar o que tem de instalar, e daqui para frente eu já posso mostrar para vocês. Bom, você vai ver aqui, eu tenho essa função que eu fiz, você vai ver que essa função aqui, ela precisa dessa API key, que é a chave da API, porque o site aqui, ele tem uma API que me fornece os dados. Então, é assim que a gente pega de forma mais automática e mais estável. Bom, primeiro que você deve estar pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou criar um API? Um API é uma coisa muito simples, é um programinha de interface que você vai buscar as informações e ele te entrega no formato que todos os computadores, que todas as linguagens de programação entendam isso. Se você não entende isso, não precisa ser doutor disso para utilizar. Basta fazer o seguinte, bom, você vai lá no site da CoinMarketCap e vai entrar aqui na parte para registrar uma API. Essa API é gratuita, você não precisa pagar nada, tá? Você vai no site aqui, clica aqui neste primeiro botão, eu já deixei aberto aqui para não demorar. Você vai cair aqui, ó, e ele te fala, ó, essa basic aqui, a básica, é a gratuita. Você pode utilizar essa, é a que eu estou utilizando, não estou pagando, porque como vocês sabem, eu não sou um investidor em criptomoedas. Eu tenho um pedacinho, mas eu não sou um entendedor, não sou estudioso de criptomoedas, não. Eu tenho uma parte de ações e fundos imobiliários que já me toma muito tempo, tá? Mas eu tenho minha porçãozinha em criptomoedas também. Então, aqui você tem a informação gratuita. O que você precisa fazer? Você vem aqui, ó, Get Free API Key, que é você solicitar a sua chave gratuita. Você vai cair nesta página aqui, quando você clicar ali, você vai preencher seu e-mail, seu nome, a sua senha. E aqui, ó, Basic, Free Basic Access for Personal Use, tá? Pronto. Você clicou aqui, cria sua conta, você já vai cair em uma página que tem uma chave. Uma chave é um número enorme com números e letras. Pronto. E aí você já vai ter a sua chave. Você pode voltar no programa e alterar com a sua chave. Voltando aqui no programa, quando a gente for rodar esse programa, olha o que eu tenho que passar aqui pra ele. Essa API Key. Então, você vai pegar a chave que você criou no site e colocar aqui, entre aspas. Pronto. Você vai rodar isso aqui, vai rodar isso aqui e ele vai te trazer os dados. É muito rápido. Aqui eu trouxe a informação só, só três linhas. Olha só. Então, eu já trouxe todas as informações que tem disponível lá no site pra gente utilizar. Aqui tem um monte de informação. Se você for um cara que entende de data frame, de dicionários, de Python, você vai ver que tem mais informações do que eu deixei lá. Eu deixei disponível pra vocês. Eu achei aquelas informações mais relevantes. Mas se você é um entusiasta de cripto e quer ter mais informações, é só você mexer aqui, fazer o seu programa, dar uma customizada no seu programa, que vai resolver também. Aqui, eu também processo os dados. Eu escolho as informações que eu quero, né? E depois eu salvo essas informações num data frame. Pra quê? Pra eu utilizar. Vou rodar. Já rodei? Vou rodar de novo aqui? Pra vocês verem que funciona. Então, eu rodei. Eu agora tô só com as informações que eu preciso pra planilha ficar funcionando. E uma vez que eu rodei isso aqui, essa informação já está exatamente no padrão que eu quero, na disposição que eu quero. E sempre vai ter aqui, ó, a data da última atualização. Hoje é dia 10, então 24 do 3. E aí, eu gero um arquivo, eu gero um arquivo HTML a partir disso pra... Deixa eu rodar aqui pra vocês verem. Gero um arquivo HTML aqui. Isso aqui você não precisa. Só se você tiver um site que quiser jogar na sua página lá, eu gero isso aqui. Eu tenho o meu FTP lá do meu site, eu tenho a senha do meu site. Eu tenho a chave da API, né? Que são necessárias. Enfim, eu jogo essa lista cripto para o meu site. Vou até colocar esse site aqui pra vocês verem. Pronto. Aqui. Isso aqui já está no meu site disponível pra todo mundo que quiser usar, tá? E daqui, então, eu carrego isso de volta pra minha planilha aqui, que dá muito mais estabilidade e eu tenho certeza que a API não vai mudar. Então, isso aqui pode ser resolvido. Ah, um ponto aqui que eu falei que ia falar pra vocês e acabei não falando. Se você quiser mais de 200 moedas, mais de 200 criptos, na verdade, esse limite aqui de 200, é só mudar pra quantas você quiser. Se quiser botar 1.000, 2.000, sei lá, o tanto que tiver. Na verdade, eu nem sei quantas criptomoedas existem. E aqui também, eu baixo tudo em dólar, que é a moeda franca, né? Eu acho que faz mais sentido manter isso em dólar. Beleza? E aí? Gostou do programinha? É bem legal, né? Vai te dar uma estabilidade muito legal. E, como eu falei, esse programa vai estar disponível para os membros, aqueles membros que estão no nível ajudem planilhas ou superior. Geralmente, as pessoas que acessam essa parte, aí se ela tem alguma dúvida, aí o canal aberto comigo é mais fácil, mais rápido. Eu não consigo colocar isso aqui público para atender muita gente, tá bom? Porque senão fica enviado para mim. Se você gosta desse assunto, gosta de programação em Python ou quiser aprender coisas mais específicas de planilha, torne-se mesmo que você terá esse meu apoio, tá? Não se esquece de deixar aquele like dizendo que gostou da informação, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de criptomoedas, deixar um comentário aí dizendo se gostou, não gostou. Aliás, se você chegou até aqui, deixa a hashtag criptomoedas que eu vou saber que você assistiu até aqui no finalzinho, tá? Compartilha com aquele amigo ou amiga que gosta de criptomoedas, se inscreve no canal e se quiser me ajudar de verdade, torne-se mesmo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço. Bons investimentos. Obrigado.